Vocês já pensaram sobre o papel transformador da mulher em ambientes predominantemente masculinos? É sobre isso que a Dani Carvalho vai falar hoje com a Cláudia, que é pintora e se destacou no setor da construção civil. Dá só uma olhada. Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Dani na Obra. Eu sou Daniela Carvalho, CEO da Galo Desempenadeiras, e estou aqui para dar dicas do setor da construção civil. Vamos? E hoje eu estou aqui com a pintora profissional Claudinha. Claudinha, como que você se posiciona num ambiente que normalmente é masculino? Então, Daniela, muitas vezes eu me retraí. Eu achava que sempre eles eram melhores que eu, mas hoje o meu esposo fez eu mudar o meu pensamento, porque quando eu chego numa obra, ele já me apresenta. Essa daqui é a pintora profissional. Então, hoje, quando eu chego numa obra, eu já falo assim, ó, eu sou a pintora Cláudia, estou aqui, sou especialista. É diferente quando a gente tem autonomia no que a gente está falando, né? A gente chega e fala, não, eu sou uma profissional. Então, Claudinha, nós podemos dizer que lugar de mulher é na obra. E que a gente possa incentivar outras mulheres a edificar umas às outras, pintando o nosso país. Obrigada, Dani. Estou muito honrada e agradecida por estar aqui com vocês.